Boa tarde, hoje é dia 22 de março e este é o Senado Notícias. A comissão do Senado, que acompanha as ações contra a Covid-19, discutiu hoje o impasse brasileiro quanto às vacinas contra o coronavírus. A senadora Cátia Abreu apresentou um levantamento sobre as vacinas. Pelos contratos firmados, a situação até que vai bem. Nós temos, do ponto de vista de contrato ou a contratar, nós temos um número razoável de vacinas para a população brasileira. Mas o fato é que vacinas no papel não são vacinas no braço. Agora, para nós, isso pouco importa. Para nós, o que importa é a vacina já. Se nós somarmos tudo, nós só temos entregues no Brasil 30 milhões de doses. Teremos até o dia 31 de março agora. Somaremos 30 milhões. Nós precisamos urgentemente de 100 milhões de doses. Com essas 30, nós faríamos 130. Então, nós teríamos um terço, como são duas doses, nós teríamos um terço da população vacinada, que seria em torno de 70 milhões de pessoas. Enquanto o governo troca ministros, investe contra as medidas tomadas pelos governadores e sua diplomacia patina, o Senado quer sensibilizar as nações amigas e a comunidade internacional. A questão é que o Brasil tornou-se o epicentro da pandemia. Para a senadora Cátia Abreu, nossa crise pode afetar o mundo. Os países não podem se permitir manter estoques excedentes de vacina. Isso seria uma mancha no histórico diplomático dos países produtores de vacina e que tem estoques de vacina para fornecer o Brasil. Traduz, ao meu ver, o legítimo e oportuno exercício de diplomacia do Brasil. Nós, senadores da República, não podemos nem vamos nos omitir. Pelo contrário, como temos agido ao longo de todo o tempo, desde o início da pandemia, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar a sociedade brasileira desta hora mais sombria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou aos Estados Unidos doses de vacinas contra a Covid-19. O senador confia na cooperação bilateral para conseguir imunizantes e conter o avanço da doença no nosso país, atual epicentro da pandemia. Por um ofício, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou a vice-presidente dos Estados Unidos e presidente do Senado americano, Kamala Harris, a disponibilização emergencial de vacinas para o Brasil. O pedido é por doses estocadas nos Estados Unidos e ainda sem previsão de serem utilizadas localmente. Segundo Pacheco, a ação seria a forma mais eficaz para conter a propagação da epidemia, já que o Brasil é o atual epicentro da doença. Nos Estados Unidos, até o momento, estão sendo aplicadas vacinas da Pfizer, da Moderna e da Janssen. 24,5% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina e 13,3% já foi totalmente vacinada. O site da Agência de Prevenção de Doenças do governo americano mostra que das 156 milhões de doses entregues, 124 milhões já foram utilizadas. No Brasil, a senadora Cátia Abreu do PP de Tocantins, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, escreveu que a antecipação de entrega das vacinas vai definir quem são os países amigos do Brasil. Com a gravidade da Covid-19 no Brasil, senadores querem investigar a conduta do governo na pandemia. O líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, disse que na última reunião do Colégio de Líderes, pouco antes do anúncio da morte do senador Major Olímpio, houve apelos emocionados dos senadores por uma solução para essa crise, que tem batido recordes de mortes diariamente. Foram apelos emocionados de diversos deles por uma solução. Alguns choraram. A maioria está consciente de que nós vivemos uma tragédia. Estamos com o país à deriva. É hora de a gente dar um basta a essa mortandade. Nós precisamos corrigir os rumos do país com urgência. Em uma carta aberta, a senadora Simone Tebet diz o seguinte, audiência pública não basta. A comissão de acompanhamento da Covid do Senado é importante, mas não suficiente. A CPI da pandemia surge no horizonte do momento como um instrumento de pressão para que o governo haja com rapidez, coordenação e vontade. O senador Randolph Rodrigues, primeiro signatário do pedido de CPI, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, deu a seguinte declaração. O último pedido do Olímpio no plenário do Senado foi esse, para que se instalasse a CPI. Quando o ministro Eduardo Pazuello esteve no Senado, o questionamento mais duro foi dele. Portanto, a homenagem mais efetiva que poderíamos prestar seria investigar os responsáveis por estarmos perdendo tantas vidas. É o terceiro senador da República que sucumbe diante dessa terrível doença que é o coronavírus. Algo precisa ter de resposta a toda essa história que está acontecendo no nosso país. Diante disso, nós sentimos aqui, junto com os líderes da base aliada do governo, que não vai ter outra saída a não ser uma resposta pronta, que pode vir através da instalação. dessa comissão parlamentar de inquérito, que poderá pressionar para que soluções possam ser colocadas à frente na sociedade brasileira. O requerimento para a criação da CPI foi protocolado dia 4 de fevereiro e conta atualmente com 32 assinaturas, cinco a mais que o mínimo necessário para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Após a troca no comando do Ministério da Saúde, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, publicou em sua rede social que a troca no Ministério da Saúde atende uma das preocupações que motivaram o pedido de CPI no Senado. O momento é tão crítico que exige união e diálogo para adotar todas as medidas necessárias para salvar vidas e enfrentar o colapso dos sistemas de saúde. Mas, para alguns senadores, a mudança de ministro não resolve o problema. Não é mudando, ministro, que nós vamos esquecer tudo o que aconteceu desde o início dessa pandemia até o dia de hoje. Então, eu peço ao senhor, mais uma vez, que repense sobre a instalação da CPI aqui nessa casa. Esta casa precisa dar respostas. A CPI da Covid instalada e trabalhada sem revanchismo, com seriedade, ela chegará a conclusões tristes e talvez definitivas para este governo. Nós não podemos ficar assistindo a irresponsabilidade pública com uns responsabilizando outros e ninguém pagando pelos erros, pelos crimes, pelo ato corrupto de desviar um dinheiro que poderia ajudar a salvar vidas no país. Então, é por essa razão que nós somos favoráveis a essa CPI. Uma carta aberta à sociedade, assinada por cerca de 200 economistas e banqueiros, critica a condução da pandemia pelo governo e a falta de ações no campo econômico. Assunto da coluna de economia com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Valle. Pelo andar dos números, ainda esta semana, o Brasil atingirá a marca de 300 mil mortos pela Covid-19. Na manhã desta segunda-feira, o site do Ministério da Saúde computava 294 mil e 42 vítimas fatais. Uma taxa de mortalidade nacional de quase 140 pessoas por 100 mil habitantes e cinco semanas seguidas de aumento. Esse é o quadro sanitário. Na economia, o boletim semanal de expectativas do mercado financeiro divulgado pelo Banco Central mostra, pela décima primeira semana consecutiva, uma previsão de alta da inflação medida pelo IPCA. Segunda semana de aumento da taxa de juros Selic e terceira semana de queda na expectativa de crescimento do PIB. É uma péssima conjunção de fatores. Esse conjunto da obra do governo federal, aliado ao colapso do sistema de saúde público e privado, levou o grupo dos muito ricos do país a se manifestar em conjunto e de forma pública. E a manifestação é forte. Classificam a situação sanitária como tétrica e a econômica como desoladora. A carta é assinada por nomes como o presidente do Banco Credit Suisse no Brasil, José Olimpo Pereira, os co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú, Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles e o ex-economista-chefe do Bradesco, Otávio de Barros. Entre os economistas executivos estão nomes como os ex-ministros da Fazenda, Maílson da Nóbrega, Rubens Recupero, Marcílio Marques Moreira e Pedro Malan. Os ex-presidentes do Banco Central, Afonso Celso Pastore, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Pércio Arida e Ilan Goldfein e os ex-presidentes do BNDES, Eleazar de Carvalho e Edmar Baixa. Todos os nomes que no começo apoiaram o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. Todos, empresários e pensadores de direita, liberais, que individualmente e como classe social estão lucrando muito durante esta crise. Então, por que o manifesto? Porque até eles já perceberam que do jeito que vai a condução da saúde e da economia, o resultado será ainda mais complicado para todos. No Brasil, não há mais UTIs disponíveis e os países do primeiro mundo não estão aceitando brasileiros para tratamento. O número de desempregados aumenta a cada dia e o auxílio emergencial proposto pelo governo não dá nem para a cesta básica mensal de uma família e não atenderá todos os que precisam. O grupo cobra do governo federal o que considera única saída possível. A rápida vacinação em massa de toda a população, o apoio do governo federal aos governadores e prefeitos para restringir a mobilidade da população, a elaboração de um sistema eficaz de assistência social para prover renda para os informais, medidas de apoio às pequenas e médias empresas. Sem citar nomes, os signatários da carta alertam que abre aspas líderes políticos com acesso à mídia e às redes sociais, recursos do Estado e comando fazem a diferença para o bem e para o mal. A iniciativa conjunta do Senado e da Câmara quer descomplicar a linguagem técnica dos temas ligados ao orçamento público e ajudar a população a entender um pouco mais sobre o assunto. Você sabe o que é um autógrafo? Aposto que você respondeu que sim. Mas existe um outro tipo de autógrafo que talvez você não conheça. Estou falando de um documento oficial com o texto de uma norma aprovada por uma das casas do Legislativo, Câmara ou Senado ou em uma sessão conjunta do Congresso. Esse autógrafo pode ser mandado para outra casa que precisa votar o projeto ou para o Presidente da República sancionar. Ou, dependendo do tipo de proposição, o autógrafo pode ir para a promulgação. Ele é publicado e vira lei. E não é só essa palavra que parece uma pegadinha. Muitos outros termos que se tornam comuns quando as pessoas trabalham com eles todos os dias são desconhecidos de grande parte da população. Olha só esse jogo que fizemos com estudantes de economia. Herário Exercício financeiro Exercício financeiro é o período pelo qual você executa o orçamento. Então, o ano do exercício, então o ano de 2020 é o exercício de 2020. A próxima palavra é interveniente Projeto de Lei Orçamentária Anual Pelua O projeto de lei orçamentária anual é basicamente o plano do orçamento da União. Então, eles estimulam as receitas e eles planejam quais vão ser as despesas da União. É basicamente isso. Para ajudar nessa tarefa de tradução, as secretarias gerais da mesa do Senado e da Câmara criaram um glossário de termos orçamentários que explica e organiza termos e expressões relacionados ao orçamento público. Uma das diretrizes mais importantes desse grupo de trabalho é a busca por uma linguagem simples mais acessível às pessoas. Então, a ideia é descomplicar mesmo os termos. É claro que para a matéria orçamentária é um pouco complicado, o termo é muito árido, mas essa foi a diretriz master que foi adotada e que deu bons frutos. Em 2019, o Senado e a Câmara fizeram um trabalho parecido, o glossário de termos legislativos, que explica um pouco o processo de elaboração das leis. Esse guia foi traduzido também para o inglês e o espanhol. Inicialmente, em 2019, foi lançado um outro glossário de termos legislativos, cujo objetivo era ser um glossário unificado das duas casas, da Câmara e do Senado, convergindo e deixando no único local todas as informações referentes aos termos legislativos. Você ficou curioso para saber os significados das palavras do nosso teste? Confira o gabarito e já aproveite para conhecer o glossário. Acesse pitch.li barra glossário hífen orçamento sem cedilha ou aponte o seu celular para o QR Code no centro da tela. A anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal levantou a discussão sobre o alcance das decisões tomadas por um único ministro nos tribunais superiores. Um projeto em análise no Senado muda a situação atual limitando o poder das decisões individuais. A possibilidade de decisões monocráticas ou seja decisões tomadas por um único ministro no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal está prevista nos regimentos das duas casas. No início de março atendendo a um recurso da defesa do ex-presidente Lula, o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato, declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar ações penais contra o ex-presidente Lula nos casos do Triplex de Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. A 13ª Vara Federal de Curitiba era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que após as eleições de 2018 assumiu o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Na prática, a decisão do ministro Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O projeto que será analisado pelo Senado prevê limites para as decisões monocráticas de ministros do STF e do STJ em processos penais como os da Lava Jato. O texto obriga que decisões tomadas por um único ministro e que anulem atos praticados nesses processos só tenham eficácia após ratificação pelos órgãos colegiados dos próprios tribunais. A nossa intenção é fazer com que o brasileiro se sinta representado pelo STF, um projeto que ajuda também o próprio juiz se blindar para que não tenha pressão nenhuma sobre ele, seja político ou ideológica, ele vai se sentir blindado porque é uma decisão essa decisão a partir desse projeto é uma decisão do colegiado. O assunto é polêmico para este especialista em direito constitucional o projeto fere a Constituição e a independência entre os poderes. A Constituição Federal no seu artigo 2º dispõe sobre a harmonia e a independência dos poderes e um senador e um senador ao vedar tal possibilidade constitucionalmente talvez esteja adentrando a uma seara que vai além da sua atuação institucional impedindo que o poder judiciário em circunstâncias previamente estabelecidas e excepcionais exerça de forma livre e harmônica o seu papel de julgar e no caso do Supremo Tribunal Federal especificamente o seu papel de guardião da Constituição. Já esse cientista político pensa diferente. As instituições dialogam entre si a moderação por parte do poder em relação ao outro então assim como o poder judiciário também legiza em relação a questões do poder legislativo o poder legislativo também tem o poder de legisar em relação a questões do poder judiciário então eu sinceramente não vejo como uma interferência do parte do poder legislativo e também não vejo como uma demanda por parte da sociedade não em relação a isso vejo muito mais como uma demanda por parte da classe política que vê as decisões monocráticas sendo tomadas de maneira mais rápida em relação a julgamentos por parte de políticos em relação a políticos então eu vejo muito mais como uma demanda da classe política do que da população como um todo em relação a isso mas também não vejo como uma interferência Não é um movimento partidário, ideológico, contra uma decisão que foi feita com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É simplesmente um movimento para que não possamos ter isso sendo repetido no futuro e seja algo totalmente democrático. E o brasileiro, nós senadores, nós parlamentares e até as associações internacionais, vão se sentir muito tranquilas quando é uma decisão feita pelo colegiado. Estamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto